A vontade de ser Miss Brasil, além de ser um sonho de infância, é também uma meta. É um trabalho que tem que ser encarado com seriedade. Minha infância foi maravilhosa. Brincava de desfilar. Usava os sapatos da minha tia e saía desfilando. Trabalhei tanto o meu corpo quanto a minha parte psicológica. Quero fazer muito bonito no Miss Brasil. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Como você apresentaria o Brasil Numa reunião com o chefe de estado Boa noite Rio Grande do Sul Boa noite Brasil Como embaixadora Eu apresentaria o nosso país Dizendo que estamos em Crescimento constante Desenvolvimento está cada dia maior A nossa política também está estável Mas eu também falaria do nosso povo Do povo brasileiro Que além de ser muito acolhedor É batalhador E não desiste tão fácil dos seus sonhos Se inscreva no canal Se inscreva no canal Rio Grande do Sul! 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 Rio Grande do Sul!